Olha aí, temos a abóbora aqui, o Jirimum a gente conhece aqui Você já morou aqui na nossa capital, conhece essas ruas aí que eu estou passando, vai comentando, matando a saudade E o moído aqui é isso, é carro, é gente, é tudo misturado aqui, viu meus amigos? Tem que ter bastante atenção Muitos comércios, e aqui já é a feira do nosso lado direito Ela é aqui na rua da Chegança, e segue nessa rua aqui, a direita, direto Bastante carro, tem que esperar a vez Mostrando aí para vocês aí, como é que é o moído aqui Tem que esperar a vez, senão não vai, não adianta se estressar, meter a cara, querer passar na frente